Você, meu amigo de fé Meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos E tantas jornadas Cabeça de homem Mas o coração de menino Aquele que está do meu lado Em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas Meu bom companheiro Você tantas vezes provou Que é um grande guerreiro O seu coração É uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo Das horas incertas Amigo, você é o mais certo Amigo, você é o mais certo Amigo, você é o mais certo Não precisa nem dizer Tudo isto que eu digo Mas é muito bom saber Que você, meu amigo Não precisa nem dizer Tudo isto que eu digo Mas é muito bom saber Que você, meu amigo Não precisa nem dizer Não precisa nem dizer Tudo isto que eu digo Mas é muito certo Mas é muito bom saber Que você, meu amigo Não precisa nem dizer Não precisa nem dizer Não precisa nem dizer